Fala galera, hoje vamos gravar um vídeo no celular da minha mãe que se chama T-SIMI. Fala galera, hoje vamos gravar um vídeo no celular da minha mãe que se chama T-SIMI, tá? Bem galera, tem o Theo Nio e o Pedro Lima, tem dois ensinações, antes da minha mãe era uma criança e os ensinações eram uma criança, mas um pré-adolescente. Então, eu vou ver se tem mais alguém no jogo, só tem a Sabrina Lima, deixa eu ver se os outros, tem mais alguém aqui? Olha aqui, é a loja dos carros, tem como obter, mas nós não vamos obter não. T-SIMI Aqui é o loja dos cavalos, aqui tá o cavalinho, tá? Porque, ó, eu coloquei um nome estranho, mas eu vou pôr ali o nome dele de Mongo, o nome dele agora é Mongo galera, igualzinho do Mongo, do desenho Mongo e Drone. Mas deixa eu ver se chama T-SIMI, agora vamos para a pizzaria, mas não tá tanto bonito assim galera. Aqui é a pizzaria, ó, até um lugar que foi construído, até a cozinha também. Aqui também, aqui em cima tá um lixo, a teia de aranha aqui em cima. Tem que ver se tem mais um lugar que foi construído, não, aqui embaixo já tá todo cofé. Bom galera, com esse tecido, vocês... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu vou botar a galera. 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 E é isso.